Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo por aqui. Hoje pra contar pra vocês as histórias mais estranhas, né? De coisas que aconteceram com pessoas que dividiam um apartamento aqui comigo. Eu, pra quem não sabe, moro num apartamento compartilhado, né? No momento são três quartos ocupados. E por sorte agora são pessoas incríveis, então eu não tenho do que reclamar. Mas já passou cada pessoa aqui que eu vou te contar, né? Eu vou te contar nesse vídeo, na realidade. Então se inscreve aqui no canal pra continuar acompanhando, né? Os próximos vídeos e as próximas histórias. E pra introduzir, gente, eu vou explicar porque eu morei já com tantas pessoas, né? Porque normalmente você vai num apartamento e aí você divide apartamento com pessoas, tipo um ano, as mesmas pessoas, né? E eu não. Aqui muda muito. Por quê? Porque eu moro na casa do meu chefe, né? Na casa da escola que o meu chefe é dono. E o que acontece? São pessoas que vêm estudar espanhol, pessoas de outros países. E muitas vezes elas vêm por uma semana, duas semanas, um mês ou dois meses, né? Então é pouco tempo e aí acaba sempre trocando, trocando de pessoas. E é bem legal porque eu conheci muita gente incrível, né? Nesse caminho. E aí por causa disso, né? Eu tenho várias histórias pra contar. Porque já conheci muita gente, né? Que dividiu o apartamento aqui comigo. E a primeira pessoa, gente, é um menino de 20... Na época ele tinha 25 anos, né? Ele chegou, parecia muito agradável e tal, muito simpático. Só que a gente começou a notar, eu e o André, que ele era meio sozinho. Que ele sempre tentava se meter assim na nossa vida e tal pra poder ver se ele conseguia fazer amizade. Só que a gente viu que não era um estilo nosso, assim. Normalmente quando as pessoas chegam, ou a gente faz amizade, ou a gente tem uma relação simplesmente de dividir apartamento, né? E essa pessoa era simplesmente de dividir apartamento. Ele começou a ser meio estranho e tal. E o mais engraçado, gente, ele era apaixonado por Pikachu. Olha isso. E aí ele ia ficar 5 meses aqui na casa. O que aconteceu? Ele ficava... Ele tava no quarto do lado meu. Ele ficava fazendo assim... Pika... Tchuuu! Pika, pika, pika... Tchuuu! Era o dia inteiro fazendo isso. Eu não sabia o que esse cara tava fazendo, se ele tava brincando com o bonequinho dele. Sei lá. Mas cada vez foi ficando mais estranho. E ele fazia mágica e tal. E aí um dia a gente se reuniu entre amigos na sala. E aí ele começou a falar de morte, de não sei o quê. Ele começou a assustar todo mundo. E ninguém mais queria ficar perto dele. Ele simplesmente construiu um ambiente que as pessoas não saíam dos quartos. Tipo, eu só saía do quarto pra pegar uma comida, alguma coisa. Já vinha comendo quarto. Né? A gente não tinha mais aquela coisa de se reunir na sala. E dava muita pena, né? Porque a gente via que ele se sentia sozinho. Mas ele era uma pessoa muito estranha. Tanto que na escola, né? Os outros alunos não queriam estar muito perto dele, né? E também ele era muito patriota, digamos assim. Esse é dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Ele escutava o presidente falando na escola mesmo, sem fone de ouvido. Com a mão no peito, assim. E as pessoas começaram a reclamar. Porque elas não queriam escutar o que ele estava escutando. Elas não tinham interesse em escutar isso. Eu sempre fui muito educada com ele. E tratei ele muito bem, né? Porque ele não parecia uma pessoa ruim. Ele só parecia uma pessoa estranha. Eu acho que ele viu em mim, tipo... A única pessoa que dava atenção pra ele. Que às vezes sentava ali e conversava com ele e tal. Então, eu fiquei surpresa que quando ele foi embora. Ele me deu uma barra de chocolate. E disse muito obrigada, né? Por ter sido a minha amiga. E, gente, realmente eu não vi assim como que eu era amiga dele. Eu nunca fui mal educada nem nada. Mas, realmente, ele me viu como uma amiga. E aí, pra mim... Isso, na verdade, me deu um pouco de pena, né? Porque ele nunca conseguiu fazer uma amizade de verdade. De alguém convidar ele pra ir tomar uma bebida e tal. Porque ele era muito estranho. E ele não conseguia não transparecer isso, né? E não falar coisas estranhas que te deixavam incômodo. Então, sério. Eu espero que esse menino não volte. Mas, se voltar, eu já sei que eu vou botar ele lá no outro apartamento. A próxima história, gente, é um pouquinho nojenta. Mas, fica aí que vocês vão morrer de rir com essa história. Quer dizer, é um pouco dramática, né? Trágica o fim que teve. Mas, é... Olha, nunca imaginei que isso ia acontecer. Era um homem de mais ou menos sessenta e poucos anos. E ele tava aposentado. E todos os anos, né? Ele vem pra escola. Ele é um cliente fixo. E aí, o que aconteceu? Eu já tinha dividido apartamento com ele outra vez que ele tinha vindo aqui. E a gente notava que ele era uma pessoa meio solitária. Ele nunca se casou. Não teve filho e tal. Então, ele gostava bastante de conversar. E eu comecei a notar que ele começou a andar meio mancando, assim. Como tinha um problema. Ele sentia alguma dor, né? Mas, eu não conseguia ver o que que era. Um dia, eu perguntei, né? Se tava tudo bem e tal. Ele disse que sim. Só que, depois de umas semanas, eu comecei a sentir um cheiro muito podre, gente. Podre. No banheiro. Porque aqui a gente tem dois banheiros. Só que um é pequeno e não tem janela. E o outro, sim. E ele usava o pequeno. Tava tão ruim o cheiro que ninguém mais conseguiu usar aquele banheiro. Ficou só pra ele, né? E aí, um dia, ele saiu só de cueca, né? E eu pensei, meu Deus, olha esse homem de cueca. Que falta de respeito, né? Mas mancando. Pingando sangue. Tipo, ele tava com uma toalha no pé, arrastando o pé. Tipo, tinha muito sangue. E eu pensei, não é normal isso. E ele não queria ir no médico. Aí eu liguei pro meu chefe, né? Falei, olha, tá acontecendo isso. Ele tá mal. Dá pra ver porque por onde ele anda tem sangue. E tá um cheiro de podre. Ele começou a feder a podre. E aí, o que aconteceu? Meu chefe veio aqui, convenceu ele ir ao hospital. E aí, nessa época, eu trabalhava eu. E aí, tinha uma estagiária. E aí, o meu chefe, tipo, a estagiária, levar ele no hospital. Porque ele não queria ir sozinho, né? Gente, é normal que tu tá em outro país e tal. E aí, tu precisa de ajuda. E aí, a estagiária teve que ir. Ela me contou que no táxi, o taxista teve que abrir a janela. Que era um cheiro que impregnou o táxi, né? O homem tinha diabetes. Tinha uma ferida no pé. E já tava gangrenado. Acho que é assim que fala, né? Gangrenado. Tava podre, gente. Já tinha morto o pé. E aí, o médico tava muito em choque. Porque falou, como que você conseguiu aguentar esse tipo de dor, né? E por sorte, gente, ele não perdeu o pé inteiro. Tiveram que tirar o dedo dele. Vocês acreditam? Tiraram o dedo dele. Ele ficou mais de um mês internado. Fez fisioterapia pra poder não perder o pé. Eu fui limpar o quarto depois que ele foi embora. Porque o meu chefe veio. Guardou as coisas dele. Né? Na mala. Porque, querendo ou não, ele ficou muito tempo no hospital. E eles levaram depois ele lá pra Alemanha. Então, ele nunca mais, né? Voltou pra casa. E, gente, o cheiro não saía. Eu passava cloro. Fortíssimo. Ele limpava com a máscara. Coloquei todos os lençóis, as toalhas, tudo no lixo, né? Não dava nem pra levar aquilo. E o banheiro também. Demorou. Demorou. Eu sei que ele cheira. Meu Deus do céu. Foi uma situação muito desconfortável, né? E ele ficou sofrendo à toa, gente. Porque ele poderia ter ido no hospital desde o início, né? E sabe o que era pior? Que ele tinha diabetes muito, muito avançada. E na parte da geladeira dele, só tinha cerveja e chocolate. Era só do que ele vivia. Mas, olha, foi difícil conviver com uma pessoa que fedia tanto. O outro é um pouquinho engraçadinho, né? Que era uma japonesa. Ela era bem pequenininha. E ela era muito curiosa. Então, ela queria realmente aprender espanhol. E aí, às vezes, por exemplo, eu chegava com as compras no mercado. E ela chegava e começava a olhar dentro da minha sacola. E começava a falar as coisas que eu tinha comprado. Tipo, rabon, água, sei lá, tipo, pan. E começava a falar todas as palavras. E o que ela não sabia, ela me perguntava, né? Era muito engraçadinha. Eu achava ela muito fofa, né? E só era meio cansativo. Porque ela queria saber todas as coisas. Eu tinha comprado 20 coisas. Ela queria saber o nome das 20 coisas, né? E, às vezes, ela chegava, assim, se tava eu e o Andra conversando. Assim, pra escutar. Eu entendi, assim, que era pra aprender o espanhol, né? Mas era meio estranho. Às vezes, a gente tava falando alguma coisa meio pessoal. E aí, ela chegava, assim, pra poder entender o que a gente tava falando, né? Mas ela era um amor de pessoa. Esse foi engraçado. E era pra... Sério, ela ficou um mês aqui. E um mês ela ficou fazendo isso. De chegar e querer saber tudo. Outra pessoa que não foi muito agradável de dividir o apartamento. Era um jovem que eu tenho quase certeza que era alcoólatra, né? Porque ele tomava muita vodka. Tomava muito álcool. Tipo, de manhã, de tarde. Não importa o dia. Sozinho, né? E, às vezes, tava bêbada na casa. Tanto que um dia eu tive que chamar o meu chefe. Porque não deu pra aguentar, né, gente? Então, foi uma situação bem complicada, assim. Não era um aluno da escola. Era uma pessoa de fora mesmo, né? A gente sofreu bastante com essa pessoa. No sentido de que ele nunca foi mal educado, nem nada. Quando falava com a gente, era normal. Só que tinha esse problema com o álcool. E quando bebia, era um pouco diferente, né? Então, esse realmente foi uma situação que não é muito engraçada, assim. Que é meio ruim. E que é bom ter em consideração, né? Quando tu vai viver com outras pessoas. De que nem sempre as pessoas são o que parecem ser, né? Porque eu que mostrei o apartamento pra essa pessoa. E no início parecia, né? Uma pessoa normal. E quando chegou, começou a beber loucamente, assim. E uma vez aí, a gente teve uma pessoa da escola. E essa pessoa também tinha medo dele. Porque ele ficava, tipo, você é solteira? Você é solteira? E aí, meu chefe depois não quis renovar o contrato com ele aqui. Porque foi uma coisa bem desagradável, né? E era uma pessoa também que não era muito limpa. Então, eu sentia que eu tava todo o tempo limpando, assim. Porque não era fácil, sério. Eu deixava comida no chão, o banheiro. Quando eu tomava banho, ficava tudo molhado e tal. Eu fiquei bem feliz, né? Depois que ele foi embora. Porque eu não me sentia segura. Depois do que aconteceu, eu tive que chamar, né? O meu chefe. Porque era uma e pouco da manhã. Uma música super alta. E começou a falar, tipo, vocês não sabem com quem se meteram. Não sei o que. A família de vocês. Tipo, ele ficava passando aqui na porta do quarto. Porque o Wanda pediu pra ele baixar o volume, né? Falar mais baixo e tal. E ele não gostou. E aí, depois, no outro dia, quando eu fui falar com ele, né? Falando que foi muito feio o que ele tinha feito. Ele se vazia, tipo, de... Ah, eu não sei o que tá acontecendo. Não lembro. E daí eu falei. Mas não me importa que tu não lembre, né? Me importa do que tu fez. E tu tem que entender o que tu fez. Dá igual se tu não te lembra. Mas tu fez. E é o que importa. E aí, por sorte, ele não ficou mais aqui. Mas essa foi uma situação bem desagradável. Eu não me sentia segura. Eu tava sempre trancada no quarto. Né? Porque a gente nunca sabe, né? Outra coisa que aconteceu. O que foi muito estranho foi que me roubaram dentro do meu quarto, gente. Sério. Provavelmente foi quando eu tava tomando banho. Porque, normalmente, quando eu saio da casa, eu sempre tranco a porta, né? Sempre, sempre. E aí, eu tinha um dinheiro guardado. Porque foi logo no início. Então, o que aconteceu? Eu ainda não tinha conta no banco. E eu fazia limpeza. Agora eu não faço mais, né? Porque... Por causa da situação que a gente tá. Mas eu fazia limpeza pra ter um trabalho extra. Pra ter um dinheiro extra, né? E aí, esse dinheiro estava guardado. Eu tinha dois mil euros, né? Não me roubaram os dois mil euros. Me roubaram quinhentos euros. E aí, foi o que eu comecei a pensar. Foi alguém da casa. Porque se fosse alguém que entrou, não iria pegar só uma parte do dinheiro, né? Iria pegar todo. E aí, o problema é de quem foi roubado, né? Foi muito engraçado. Porque no dia, eu fui dar esse dinheiro pro André. Pra ele colocar na conta dele. Porque eu pensei, melhor tá na sua conta do que tá aqui. Eu já tava, tipo, meio com aquela sensação de eu não deveria deixar esse dinheiro aqui, né? E aí, o André foi contar. E ele falou, imagina que tem menos dinheiro. E aí, eu dei risada. E aí, ele falou, mil e quinhentos. E eu disse, não. Tem dois mil. Eu tenho certeza. Porque não fazia, tipo, dois ou três dias que eu tinha contado. E, gente, quando a gente limpa, né? A gente recebe cada dinheirinho, tipo, vinte, trinta euros. A gente sabe que a gente tem, né? Eu sabia exatamente o que eu tinha. E desapareceu o dinheiro. Aí, foi uma confusão, né? Porque eu pensei, foi alguém da casa. Eu comecei a falar com as pessoas. Falei que tinha sido uma falta de respeito. Só que daí, todo mundo fazia como, ai, eu não fui, eu não fui. Porque ninguém vai falar, eu que te roubei, né? E aí, o que aconteceu? Eu inventei uma história. Ai, gente, sério. Eu tinha quase certeza quem era, né? Que era uma pessoa que estava aqui. Mas eu nunca pude acusar, porque eu não sabia se era ou não. O meu dinheiro estava dentro de uma bolsinha rosa. E aí, o que eu fiz? Eu inventei uma história, gente. Que eu não sei nem como as pessoas acreditaram. Eu inventei que eu enviei a bolsinha lá pra Madrid. Pra fazerem uma revisão de... Como é que diz? Impressão digital. E aí, eu ia precisar da impressão digital de todo mundo que estava na casa. Porque só poderia ter a impressão digital minha e do André. Que somos as duas pessoas que tocamos no negócio. Até aí, tudo bem, né? Eu pensei, ninguém vai acreditar nisso na história. Aí, a menina que morava aqui, a amiga dela. Que estava sempre aqui. Ela tinha uma amiga que vivia aqui. E aí, elas começaram a ficar nervosas. Começaram a fazer perguntas. E eu pensei, por que ela está nervosa, né? Tipo, se alguém é roubado. E, por exemplo, aqui está meu celular. E aí, eu nunca toquei nessa coisa. Eu não me importaria, né? E eu pensei, a guria nem vai acreditar. E ela acreditou que eu ia fazer isso. Te juro que ela acreditou. Que eu ia pagar, né? Imagina, eu que eu ia pagar pra isso. Nem sei se dá pra fazer isso. Eu inventei na minha cabeça. E aí, a menina ficou super nervosa, nervosa, nervosa. E começou a me perguntar. Ai, por que eu ia fazer isso? Ah, mas tipo, se ela tinha que dar a impressão digital dela. A Katrin, que é a minha amiga, né? Que morava aqui também. Tem que dar também. Não pode ser só eu. E eu falei, mas não vai ser só tu. Vai ser de todo mundo. E daí, eu falei que do André, não. Porque o André tocou, obviamente. E ia ter a impressão digital dele. E aí, ela começou. Ah, não. Por que que dele não? E não sei o quê. E começou a gritar. Falando que não ia me dar a impressão digital dela. Porque não era justo o que todos não iriam fazer, né? E isso discutindo inglês, gente. Meu inglês é mais ou menos. E, ai, sério. Começou a gritar. Uma função. E nessa hora, eu soube. Digamos, assim, não 100%, né? Porque eu não posso ter certeza. Mas, tipo, por que que ela ficou tão nervosa. E me disse que não ia dar o dedo dela, né? Não era nem. Eu dizia que ia chegar um papel. E aí, a pessoa tinha que botar a impressão digital, assim. Gente, eu não sei. Fui tão longe com essa história. Que eu me senti até mal depois, né? Porque eu penso, assim, pelo menos, né? Quem me roubou, ficou nervoso. Quem fez, com certeza, pelo menos um dia ficou ansioso, né? Pensando que poderia acontecer alguma coisa. Não aconteceu. Na época, eu sofri, né, gente? Porque, imagina. Eu limpava só um pouquinho. Eu não limpava muito. Então, digamos assim, 500 euros. Era mais ou menos 4 ou 5 meses de limpeza, né? Era bastante tempo. Hoje em dia, né? Eu já dou risada. Essa história aconteceu. Aprendi a lição. Eu nunca mais tenho... Nunca, tipo, tenho mais que 20 euros na minha conta. Já nunca tenho dinheiro aqui. Porque eu fico com muito medo, né? Até quando eu vou tomar banho, eu tranco a porta. Aprendi a lição. E aí, a experiência. Nunca, se você dividir apartamento, nunca deixe dinheiro na sua casa. Porque tem risco, né? A gente conhece as pessoas quando elas vêm aqui. Mas a gente realmente não conhece, né? De verdade. Então, tem que ter cuidado com isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês possam ter dado um pouquinho de risada comigo, né? E também ver a realidade de que nem sempre tudo é perfeito. Nem sempre as pessoas que vêm morar com a gente são as melhores, né? E aí, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal pra seguir acompanhando os próximos. Um beijo e tchau!